Olá! Deus requer que cada um de nós siga as suas instruções. Quando Deus fala ao homem, Deus espera a obediência. E Deus espera que cada um de nós, como seus filhos, obedeçamos e sigamos a sua instrução. E uma das instruções mais fantásticas que Deus nos deu encontra-se em Mateus no capítulo 6 e no versículo 33, onde Deus nos diz para nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O nosso Deus é um Deus de paz, por isso Ele acrescentar-nos à paz. O nosso Deus é um Deus que é bom, por isso Ele dá-nos-á todas as coisas boas que Ele tem preparado para cada um de nós. Na realidade, o que nós precisamos é de buscar a sua sabedoria e de buscar o seu conhecimento. Porque muitas das coisas más que acontecem no mundo são atribuídas a Deus, mas Deus não tem nada de mau nem nada de errado para dar ao homem. Por isso, neste dia, eu quero encorajá-lo a escutar a palavra de Deus, a abraçar a sabedoria de Deus. E a Bíblia nos diz, no livro de Provérbios, capítulo 4 e versículo 7, que a sabedoria é suprema. E com todas as nossas forças, com tudo o que temos, com tudo o que possuímos, nós devemos buscar essa sabedoria. Porque quando nós buscamos a sabedoria e encontramos a sabedoria e abraçamos a sabedoria, Então nós temos a garantia de que nós vivemos um estilo de vida muito acima da média. Porque é Deus conosco. Deixe-me dizer-lhe também que é desejo do meu coração orar por si, para que o seu potencial seja desenvolvido neste dia. Criatividade seja colocada no seu coração. Aquilo que é proveitoso, o caminho que conduz à vida, o caminho que conduz ao sucesso, seja o caminho que você pode trilhar neste dia. Deixe-me orar consigo neste momento, Pai. Eu oro a Ti, para que agora a Tua graça e a Tua unção sejam manifestas na vida da pessoa que me ouve. Eu oro de todo o meu coração, para que Espírito de sabedoria e de revelação sejam manifestas a cada um. E que retires do nosso caminho todos aqueles que venham para perturbar, para causar inquietação, para retirar a paz e que tragas até nós as pessoas certas, pessoas sábias a quem nós podemos seguir. Pessoas que ministrem à nossa vida e que tragam a Tua benção. Eu oro, Pai, sabendo que Tu farás muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E não esqueça, juntos e em Deus faremos proezas.